Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, espero que vocês estejam bão. Eu tô bão também, bão. Quer dizer, bão, bão, bão não tá, porque pelo título do vídeo vocês já viram, né? Mas por que eu vim falar sobre esse assunto, que geralmente eu venho aqui fazer vocês dar risada? É que muitos dos 6 pesos que a minha vida são um mar de rosa. Vocês até falam, ai, fubá, queria ser que nem eu ser, queria ser alegre, queria ser sorridente, queria... Nossa, vocês queriam tanta coisa que eu também queria o que vocês queriam, gente do céu. Às vezes vocês acham que a vida da gente que tá aqui no YouTube é um mar de rosa e não é bem assim. Só que de um tempo pra cá, muita coisa ruim tá acontecendo comigo. Muita coisa, sim, é o que eu fiquei pensando, nossa, mas por que tá acontecendo tudo isso, né? E eu vim falar pra vocês sobre isso que tá acontecendo, é coisa muito ruim, coisa chata, problema. E eu falei, eu vou contar pra eles, pra eles verem que realmente, além da parte boa, tem a parte ruim de... A vida de todo mundo é assim, né, fubá? Eu acho que até a fim do Silvio Santos tem problema, porque não é possível. Bom, antes de começar a falar sobre os problemas, se inscreva no canal, eu vou ficar logo de feliz. Já me bastam meus problemas, fubá, e você não vai se inscrever ainda? Deus que me perdoe, né? Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você se tem vídeo novo. E vamos falar sobre os problemas, então. Então, tudo começou quando estragou o carro a primeira vez, né? Na verdade, eu já tava doente do ouvido, mas não sabia. Então, daí estragou uma peça do lado direito do carro, que foi o que eu mostrei pra vocês, que eu fui lá em Ourinhos fazer a revisão. Fui lá, fiz a revisão, o homem falou assim, olha, você foi, assim a gente pode dizer, sorteado, porque esse é um lugar do carro que não estraga. Você é o primeiro que trouxe aqui o carro com esse problema, tanto é que nós nem temos essa peça. Então, o que ele fez? Ele foi lá, deu um jeito, conversou com um amigo dele, se resolveu e deu um jeito e trouxe a peça pra mim. E daí ele conseguiu arrumar meu carro. Então, eu voltei pra casa, achei que tava tudo resolvido. Daí, quando eu volto, começa o ouvido a vazar. E não é só um, os dois, né, Fubá? Esse começou a vazar, esse começou a vazar, esse aqui começou a doer e começou a dar umas pontadas, umas fisgadas. E vocês viram que eu fui correr atrás de médico. E isso acontecendo desde novembro? Desde dezembro? Não sei o que tá acontecendo. E eu tentando resolver, tentando resolver essa situação. Quando eu penso que não, Fubá, a mesma peça do lado direito do meu carro, que tinha estragado, e eu fui lá e arrumei, estragou do lado esquerdo. E eu ia ter que ir lá em Ourinhos de novo, e custa caro, porque tem que pôr combustível, né, Fubá? E daí eu liguei pro homem, a sorte que o homem foi compreensível. Falei assim, moço, pelo amor de Deus, veja a minha situação. Eu moro longe do C, você falou que essa peça não é muito de estragar. Me permita levar o carro num mecânico aqui, que seja de confiança, pra ele dar uma olhada no meu carro. Ele não vai nem mexer, ele vai olhar e vai tirar foto, vai filmar e vai falar pra vocês o que tá acontecendo. Pra eu saber se eu preciso levar até o 6, ou pra eu saber se eu preciso levar até outro lugar, pra eu não gastar mais dinheiro com gasolina, a sorte que eles deixaram, Fubá. Então, eu levei o carro no mecânico, aqui do lado, e o mecânico falou pra mim, olha, a mesma situação que o outro falou lá, esse é o lugar que não estraga, eu não entendo como você tá com o carro estragado aqui. Daí ele pegou e coxou o parafuso. No que ele coxou, arrumou o carro, só me cobrou 50 reais, graças a Deus. Daí ele falou assim, não entendo, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Não era pra você estar desse jeito. Antes disso, Fubá, o que que aconteceu? Bateram no meu carro. Isso é uma coisa que eu não contei pra vocês aqui na internet, porque senão ia ficar esse assunto, só fica falando de carro, de carro, de carro. Mas, Fubá, não é normal um negócio desse. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a lateral do meu carro. Ó a situação, pra vocês verem, que é uma coisa que eu não tinha mostrado, eu falei assim, ah não, eu vou mostrar. Pra vocês saberem que acontece coisa ruim comigo aí, olha, tá uma atrás da outra. Olha que situação. Alguém bateu aqui, ó, da lateral inteirinha, Fubá. Tá vendo onde tá? Vou chegar pertinho, ó. Isso aqui ficou pendurado, eu tive que mandar parafusar. Essa parte aqui, ó, tá tudo amassada. Veja que tá amassada. Olha isso daqui, ó, situação que tá. Tá tudo amassado, Fubá. Então a lateral inteirinha do meu carro tá batida. Não era pra isso ter acontecido, né? Acionei o seguro, né? O seguro vai arrumar. Eu acho que amanhã ou depois eles vêm buscar e vão me dar outro carro. Não sei que carro que eles vão me dar. Eu vou mostrar pra vocês o carro que eles vão me dar de seguro. Ai, eu tô morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o carro de seguro. A gente já fica apreensivo, né? Então vocês vejam que em menos de dois meses aconteceu três coisas com o carro e que não era pra ter acontecido. E daí tem esse negócio do ouvido também que, olha, eu tenho gastado tanto dinheiro, Fubá, com esse negócio de ouvido. Gastei tanto dinheiro com o remédio. Vocês viram o cargueiro de remédio que eu tomei. E mesmo assim, ainda eu não sinto que sarou. No dia eu achei que tinha sarado, né? Mas parece que isso aqui tá vazando de novo. Mas eu ainda tô pingando um outro remédio que o médico deu. E no meio disso tudo, o que tava acontecendo, eu com a cabeça meio assim, vocês não sabem que jeito que tá a situação na minha cabeça. O meu telefone, Fubá, pra vocês terem uma ideia, tá até bloqueado as ligações. Bloqueado não, eu deixei no silencioso, porque tem hora que eu termino de fazer vídeo aqui pra vocês, eu não quero nem que a turma ligue pra mim. Quem quiser que falar comigo, fala no WhatsApp. Ó, tá tudo vermelho, que o povo liga pra mim e eu não atendo, porque eu deixei só pra falar no WhatsApp. Eu não quero. Tem hora que eu não tô com cabeça. E esse é o momento. E como eu falei pra vocês, acontecendo tudo isso, acontecendo tudo isso, o meu canal do YouTube que foi bloqueado. E eu falei, meu Deus do céu, o que que faz que acontecer? E daí eu com tudo se pôr a primeira na cabeça e o canal bloqueado durante sete dias. Eu falei com o meu amigo, ele falou que acha que é denúncia. Eu não sei se é denúncia, eu não sei se... Eu não sei, Fubá, não sei. Eu só sei que depois que votou, depois de sete dias, que eu tentei reclamar com o pessoal do YouTube, eles não resolveram, alguém me comprou quatro mil perfil falso pro Instagram. E eu tenho medo disso derrubar meu Instagram também, porque não pode. É proibido já fazer isso, comprar perfil. E tal, alguém comprou pra mim, eu mostrei pra vocês também, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Até filmei os perfil. É um monte de perfil falso, Fubá. Olha que situação. Quem me persegue no Instagram, viu que eu até mostrei isso. Então, quatro mil perfil falso pro Instagram, eu falei, isso aí, pode tombar meu Instagram. Eu não sei se é alguém que tá tentando fazer mal pra mim, eu não sei se é azar. Mas daí, olha só pra vocês verem como que é as coisas. Eu não sei nem se eu acredito, mas eu acredito, mas eu vou contar pra vocês. O Éder conversou comigo, minha amiga Fátima Bernardes. Diz que ele foi falar com uma mulher, essas mulher que sabe das coisas, sabe? Essas mulher que é meio evidente, que adivinha as coisas. O Éder perguntou da vida dele lá, uma mulher que faz oração. E ele falou de mim, falou, não falou meu nome, falou assim, que tinha um amigo dele que tava passando por muita coisa difícil. Ela falou assim, olha, fizeram as coisas pra ele, alguém fez um trabalho pra ele. Fala pra ele rezar o Salmo 91. E isso o Éder falou pra mim cedo numa mensagem, falou, eu preciso muito conversar com você e tem que ser pessoalmente. Falei, você não vai fazer isso comigo, Éder. Você pode me desembuchar aqui no áudio, que eu quero saber o que tá acontecendo. Daí ele falou que a mulher disse que alguém fez alguma coisa pra mim. Não sei se é verdade, não tem como a gente saber se alguém perderia tempo pra fazer alguma coisa pra gente. Mas, gente, não tem o que fazer pra mim, porque eu só trabalho. Não faço mal pra ninguém. Não entendo porque alguém faria alguma coisa pra mim. E se fez, né? Mas, graças a Deus, o Salmo 91, eu já rezo, que é aquele banho de Jesus, que eu falei que eu faço pra vocês com boldo. Também pedi pra mãe orar por mim, que a Márcia Fernandes falou que oração de mãe é muito forte. Fui na igreja esses dias, lá na igreja que eu frequento, né? Que eu já mostrei pra vocês lá. E eu não sei, fubá do céu, se fizer alguma coisa, se é só uma fase de azar. Porque não é a primeira vez que eu passo por uma fase assim. Em 2007, eu passei, acho que um dos piores anos da minha vida. Qualquer dia eu conto pra vocês. E eu tô passando por uma situação que, graças a Deus, eu tô empregado. Pelo menos isso. Eu tô empregado, eu tô com saúde, tem tanta coisa dando errada, mas tirando o ouvido, eu tô com saúde, tô empregado, tô aqui fazendo vídeo com vocês. Graças a Deus. Eu agradeço isso, fubá. Então, aos trancos e barranca, a gente tá levando. Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo? Por que que eu tô contando com vocês toda essa coisa ruim que tá acontecendo na minha vida agora, nesse momento? É porque eu quero falar com vocês que tudo passa. Se alguém fez alguma coisa pra mim, eu tenho fé em Deus, isso vai ser desfeito. Se for só uma fase de azar, a gente passa por cima, a gente resolve. E com certeza, tudo passa. Não existe problema que perdure a vida inteira. Então, eu quero que vocês saibam que é o momento que eu tô precisando muito de vocês. Quem faz oração, que faça oração por mim, por favor. Quem puder me assistir, me assista. Quem puder compartilhar os vídeos, compartilha. O que eu quero pedir pra vocês, não me deixe sozinho nesse momento. Se vocês veem que eu postei algum vídeo, dê uma ardinha, fubá, pra me ajudar. Porque, graças a Deus, hoje eu tô passando por esse momento, mas eu tenho seis do meu lado. E vocês não imaginam o quanto que é gratificante, o quanto que é revigorante, o quanto que aumenta a fé e a autoestima da gente de ver tantas pessoas mandando mensagem. Eu sou viciado na mensagem dos seis, eu gosto de dar coraçãozinho nas mensagens que eu leio, e eu tento ler o máximo de mensagem possível. Eu só paro de ler mensagem quando eu tô gravando vídeo ou quando eu preciso descansar. Mas eu passo quase o dia todo assim no celular dando coraçãozinho. Eu adoro fazer isso, fubá. Então, muito obrigado ter vocês aqui na minha vida e com certeza vai passar essa fase, essa maré de coisa ruim que tá acontecendo comigo, né? Vocês sabem que se vocês estão passando por um momento difícil também, não é só vocês. Nós estamos juntos e nós vamos vencer esse momento junto. Daqui um tempo, nós vamos olhar pra trás e falar assim, passou. E com fé em Deus, a gente vai perseverar, fubá. Tanto eu, quanto vocês que estão assistindo agora esse vídeo nesse momento. Eu tenho muita fé. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. se divertido, eu não sei. Mas pelo menos eu tô aqui desabafando com vocês. Estão vendo, gente? Estão até desabafando um com o outro aqui já. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo e vocês vejam que a minha vida não é só mar de rosa. Tem a parte ruim também, mas a gente tem que dar destaque pra parte boa. Tem tanta coisa acontecendo. Uma delas é eu estar junto com vocês nesse momento, vocês me assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado em vídeo por seis. Deu uma fuçada. Aqui do lado também tem dois vídeos, vocês podem olhar. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você esteja passando problema, tenta sorrir. Eu sei que às vezes é difícil, mas tente. Tente, tenha fé, põe na mão de Jesus que tudo vai se resolver, tá bom? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.